Oi Chiquemes, espero muito antes de mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio do nosso concurso isolados E é o seguinte galera, eu recebi muitos e-mails, muito, mais de 200 e-mails pro segundo episódio Então eu dividi esse vídeo no 2 e no 3, beleza? E no quarto vocês podem mandar pra esse e-mail aqui os vídeos cantando Só essa parte da música, só essa parte da música, só E só vão aparecer no quarto realmente quem for o mais criativo Vocês perceberam que no primeiro, no segundo e no terceiro eu coloquei todos os vídeos que vieram pra mim que apareceram o rosto bonitinho e tal No quarto vão ser realmente só os mais criativos Então você tem que mandar muito criativo pra você aparecer no quarto episódio E no quinto episódio, que vai ser o último da nossa série, vão ser realmente os mais criativos da série inteira Vai ser tipo o top 20 ou top 10, os mais criativos da série inteira Então você ainda tem chance, se você não participou, você pode mandar pro quarto e pro quinto ninguém mais vai mandar Porque pro quinto vai ser os melhores do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, beleza? Então é basicamente isso, e fiquem com os vídeos, muito obrigado a todo mundo que mandou e é nóis Se você não apareceu nisso aqui, relaxa que você vai aparecer no terceiro Porque eu dividi em dois vídeos porque tava muito grande, porque eu recebi mais de duzentos e meios Então é nóis, um beijinho pra vocês e... Valeu! Isolados, isolados, isolados Então eu fui fingindo em um avião que eu estava Isolados, isolados 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 Galera, desculpa, mas eu preciso colocar esse vídeo inteiro Oi Bibi, tudo bem? Aqui quem fala é a Beatriz Estou fazendo esse vídeo para o seu concurso Até me maquiei porque eu não estava sentindo Nada à vontade Gravei, gravei, gravei Meu estoque está cheio É que eu não conseguia me sentir à vontade Então fiz essa maquiagem O Batonha Azul é para significar o mar E se eu ganhar um concurso Meu nome é Beatriz Bertoco Silva Com dois C's Eu vou falar um negócio para a minha mãe Eu preciso falar isso Vai que eu ganho, né? E ninguém sabe onde eu moro Estava falando com a minha mãe, tá? Gente, Bibi Então eu moro aqui em São Paulo Eu moro aqui na Vila Hey É o nome da rua Eu tô de jogo Blá, 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 blá E eu tenho sete anos Blá, blá, blá Então vamos? Depois daquela noite Eu queria surgir Eu queria surgir Isolados Isolados Uh, uh, uh Uh, uh, uh Então, ai Gente, eu tava tremendo Eu juro Fiquei tremendo o vídeo inteiro Ai Gente, eu ainda tô tremendo E minha cachorra azul Osnou que eu tentei mostrar ela Mas Ah, a furiosidade Não Meu coração tá aqui Eu tô tremendo Então foi esse o vídeo, gente Ai, gente Eu juro que eu tô tremendo Eu tô TRE MERDA Tchau Isolados 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 Tchau, Bibi Isolados Isolados Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh A Bibi Nós somos portugales Um beijo de Portugal para ti Isolados Isolados Uh, 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 uh Isolados 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Isolados Isolados Uh, 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 uh Isolados